Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre cachimbos. Dessa vez eu queria compartilhar com vocês a minha mais recente aquisição, que foi esse Savinelli da série New Art modelo 626. Ele vem nessa linda caixa de veludo azulada, e dentro dessa bolsinha também de veludo Savinelli. E como vocês podem ver, também acompanha o sistema de filtro balsa da Savinelli, famoso, filtros de 6 milímetros. E claro, vem com esse adaptador de borracha para aqueles que... desculpa, de borracha não, de plástico. Para quem não gosta de usar filtros, apenas coloque isso para diminuir a espessura da piteira. Vamos dar uma olhada no cachimbo. Olha que coisa linda. Que acabamento. Olha a piteira. As cores em creme e um marrom mais café. Aqui o logotipo da Savinelli. E ainda tem um pouco, não sei se dá para vocês verem, um pouquinho de madeira na própria piteira. Muito lindo, né? Não vejo a hora de estrear esse cachimbo. Claro que vou levar um tempinho amaciando ele primeiro. E, como eu disse, ele vem com aquele sistema de filtros balsa. Porém, para cachimbos de 6 milímetros, eu prefiro... Eu já até coloquei aqui... Esse sistema de filtro... Ops... De Mearchal. Por uma razão simples, eu... Aqui, deixa eu pegar a caixinha para vocês verem. São filtros de 6 milímetros, feitos na Alemanha. Tem uma caixinha aqui com... Acho que vem com 40 ou 50 filtros, 45, alguma coisa assim. Na verdade, eu uso esse sistema balsa, dos meus cachimbos que não possuem filtro. O que eu faço? Como vocês podem ver, a madeirinha, ela é triangular. Eu corto ela em 3 pedaços. Depois, num vídeo futuro, eu vou mostrar para vocês. Qual a razão que eu gosto de colocar os filtros? Na verdade, duas. Primeiro, na hora de você puxar a fumaça, o filtro evita que as cinzas cheguem até a boca, né? O que deixa uma sensação muito ruim. Um gosto ruim, a cinza na boca. E segundo, como a fumaça passa pela piteira, a piteira está fria, a fumaça se condensa. E ao se condensar, ela cai, inevitavelmente, para o fundo do fornilho. E o que acontece? Ela molha o tabaco que está no fundo. O filtro, ele não impede, mas ele ajuda a reter a umidade que vem, seja da saliva, seja da fumaça que condensa. Então, por essa razão, eu prefiro utilizar os filtros, seja de carbono ativado, de merxão, ou mesmo esse sistema da Savinelli, que eu acho muito bom. A madeira balsa é altamente, com a capacidade de absorção muito alta. Então, por essas duas razões principais. Para evitar que a cinza chegue à boca e para evitar que a fumaça condensada ou a saliva molhem o tabaco que fica bem no fundo do fornilho. O que prejudica um pouco o fumo no final. Então, é isso, meus amigos, minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos, pois mais vídeos estão a caminho. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelos comentários. Quero também agradecer os novos inscritos no meu canal, os novos assinantes. E é isso. Ótimas cachimbadas para todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.